Fala galera, tudo bem com vocês? Lucas Maestro aqui falando, eu vou estar no canal do Maestro das Milhas E hoje eu vim aqui falar pra vocês Do cartão do Pão de Açúcar É aquele cartão Vou falar sobre o cartão Platinum de Pão de Açúcar, tá gente? Vou até pegar o meu pra vocês aqui Vou falar sobre o Platinum porque ele é o melhor cartão Da linha Pão de Açúcar É esse aqui, ó Tem que ser o Platinum, tá escrito bem pequenininho aqui embaixo, ó Cartão Platinum E é o seguinte galera Por que eu tô falando dele? Porque ele é o melhor cartão brasileiro aqui pra pontuar Pra cúmulo de pontos, tá pessoal? O que acontece? Ele é um cartão que dá um ponto pra cada real gasto E não pra cada dólar Conforme é 99,9% dos cartões de crédito Que você tem aqui no Brasil Então como que funciona? Supondo que você gaste 5 mil reais na fatura do seu cartão de crédito Você vai ter 5 mil pontos aqui nesse programa de fidelidade do cartão Ah, mas realmente vale a pena? Vou fazer uma continha rápida pra vocês aqui Se você gasta 5 mil reais na fatura do cartão de crédito 5 mil pontos Supondo que você tenha um cartão de alta renda Vamos, sei lá, vamos pegar aqui o American Express Platinum Que ele pontua 2,2 pontos por dólar gasto É um dos melhores cartões, é um cartão de alta renda É um dos que mais pontuam Então, fazendo uma conta rápida pra vocês aqui Com o dólar de hoje Hoje é dia 2 de agosto de 2022 Com o dólar de hoje que tá 5,30 Se você gastar 5 mil reais nesse cartão no American Express Platinum Você vai ter mais ou menos 2.100 pontos 2.070 pontos mais ou menos Se você vai conseguir pontuar Certo? Enquanto nesse aqui 5 mil reais 5 mil pontos Então, veja pessoal Que é mais que o dobro da pontuação E aí como é que funciona? Você quer transferir esses pontos pra uma companhia aérea 1 ponto aqui desse programa Porque desse programa desse cartão Vale 1 ponto no Tudo Azul Que é o programa de fidelidade da Azul Se você for transferir pra Smiles, que é da Gol E pra Latam, que é da... Latam Pass, que é da Latam 1 ponto vale 0,88 da Smiles e da Latam Ah, mas daí eu vou estar perdendo? Não, pessoal Se você pegar e for transferir, por exemplo 5 mil pontos Do programa de GPA Pra Smiles ou pra Latam Você vai receber 4.400 pontos Lembra que eu falei que No Amex seriam 2.075? Mesmo assim você tá com mais que o dobro de pontuação Então, gente Pra pontuar Não tem nenhum igual esse aqui, tá? E o que tem que ficar claro Esse cartão aqui Ele é emitido pelo Itaú Ó, tem a... A marca do Itaú Card aqui em cima Ele é uma parceria com o Itaú e o Pão de Açúcar Mas os pontos dele não vão para o IUPI, tá? Eles vão pro programa exclusivo do Pão de Açúcar Que chama GPA+. Então, quando você for transferir esses pontos Pra alguma companhia aérea For pegar alguma promoção bonificada Com 100% Você tem que ficar atento Se aquela promoção bonificada Inclui os pontos do PDA O pessoal chama esse cartão de PDA Pão de Açúcar Se incluir esses pontos na transferência, tá? Porque às vezes coloca lá o IUPI E você acha que o Perseitaú faz parte do IUPI E não faz Aí você transfere e não ganha o bônus E aí perdeu, né? Então você tem que ficar atento Na transferência Se está incluso os cartões GPA do PDA Tá bom? E o que mais que esse cartão dá de benefício? Bom, tirando essa maravilha de pontuação Você tem 20% de desconto Em algumas linhas do Pão de Açúcar, né? E o que acontece? Qual que é a grande jogada aqui também? Que dá pra fazer uma economia Esse cartão, ele tem uma anuidade de R$650, tá? Essa versão Platinum E é muito difícil você conseguir a redução Dessa anuidade Eu já tentei entrar em contato Algumas pessoas conseguem Algumas pessoas não Ultimamente está muito difícil conseguir Porque eles sabem Da maravilha que é essa pontuação Então eles não estão tirando a anuidade Tudo bem, você vai falar Mas R$650,00 Gente, eu, por exemplo Uso o PDA Todo dia Eu trabalho em outra cidade E eu uso o PDA Todo dia Eu tenho sem parar No meu carro Que é aquela tag de PDA E eles me cobram mais ou menos R$35,00 De mensalidade Por estar usando essa A tag de sem parar Galera Isso aí Dá R$420,00 Tá? No ano É isso? R$35,00 É isso? É isso R$420,00 Mais ou menos no ano Que eu pago de mensalidade Para o sem parar Esse cartão aqui Ele também te dá Uma tag de PDA Do Itaú Grátis Sem anuidade Sem mensalidade Então Praticamente Só aqui Se você usa PDA Você já não Não vai estar pagando Vai ficar um pelo outro Você vai economizar no sem parar Vou pagar aqui de anuidade Então você não vai estar pagando duplicidade Se você estiver economizando lá Sai da pagana aqui Então é só um pagamento Esse é um benefício legal De vocês analisarem Se você usa PDA Ah, mas Lucas Eu não uso PDA Não uso, não saio Não faço nada Não quero ter tag de PDA Não tem problema, gente Como ele dá muito ponto Muito, muito, muito ponto Por exemplo Se você gastar aí R$2,00 Nesse cartão por mês Você já consegue Uma passagem internacional por ano E a gente sabe aí Que por qualquer lugar Que você for aqui Internacional Pelo menos saindo de São Paulo Que é onde eu moro Você vai pagar aí Nada, nada R$1.800, R$2.000 Pelo menos De uma passagem internacional Então você pega e faz a conta Se você fosse pagar em dinheiro Nessa passagem E ia custar R$2.000 Legal Agora Com todos os pontos Você não vai pagar nada Então pensa que você pagou Só R$650 Que é a anuidade dele Então você, sei lá Vai para a Disney No final do ano Por R$650 Que é só a anuidade do cartão Porque você pega Essa passagem com pontos Não vai pagar nada mais por isso Entendeu? Então, gente Tem que analisar Eu tenho esse cartão Eu pago a anuidade Faço questão de pagar Não tem problema nenhum Porque você sabendo usar Os benefícios dele Essa anuidade Acaba que você nem percebe Que ela existe Porque é muito bom Dá muito ponto Então Ele não dá acesso A sala VIP nenhuma Ele não tem nenhum benefício Em aeroportos, etc Ele só dá Esse benefício que eu falei Do ponto de açúcar Da tag E, claro A pontuação Maravilhosa Então, assim Do ponto de vista De acúmulo Ele é o melhor Do ponto de vista De sala VIP, etc Ele não é recomendado Porque ele não dá nada Mas, galera Com o dólar A R$530 Você tem que considerar Que pontuar para real É muito bom Então É isso Eu queria dar essa dica Para vocês Esse cartão No ponto de açúcar Tem três variantes Que é o internacional É o gold E o platinum Depois eu venho E falo com vocês Do gold E do internacional Como é que funciona Esse é o melhor Esse é o que dá mais pontos Porque a conversão dele É a melhor que tem Das três variantes Fiquem atentos Coloca no Google lá É Cartão Portanto de açúcar Visa Platinum É da maneira Visa Tá, gente Cartão Portanto de açúcar Visa Platinum Vai aparecer um formulário Do Itaú Você preenche lá E pede esse cartão Não precisa ter conta lá Não precisa de nada Eles vão fazer uma análise Do teu CPF E vão aprovar ou não Tem gente que não consegue Aprovar esse cartão A gente também não sabe Explicar o porquê Tem gente que tem Nome limpo Escolar alto Etc E não aprova Se você não for aprovado De primeiro Não desiste Espera uns 30, 40 dias E pede de novo Que uma hora você consegue Tá bom É isso Quer deixar essa dica Pra vocês Aproveitem E aqui ó Vamos voar Vamos voar barato Vamos voar de graça Beleza, galera? Valeu Até o próximo vídeo